A vida é sua, você tem que fazer por você, ninguém vai fazer. Porque quando você abaixa a guarda demais, as pessoas elas se sentem no direito de pisar em você. Só que ninguém tem esse poder, só que as pessoas também tem o poder de te adoecer. Sabe por quê? Porque você começa a ouvir os outros, aí você começa aí ó, ah, realmente eu sou um bosta mesmo, ah, porque eu tô feia mesmo, ah, porque eu tô cheia de celulite. Deixa aqui que vai entrando, a depressão aqui ó, oi! Aí você começa a se olhar no espelho e não se reconhecer mais. Se tornar uma pessoa insignificante consigo mesma. Eu digo uma frase e eu levo ela pra vida. Não podemos permitir que as pessoas sejam semáforo da nossa vida. Ela não pode estar quando tá verde, vermelho ou amarelo. A vida é sua. Você tem que fazer por você, ninguém vai fazer.